É muito imposto. Óculos são acessórios que ajudam a proteger e a melhorar a visão das pessoas. No entanto, muitas vezes eles têm um preço bem elevado, que pode dificultar a sua compra. Existem alguns fatores que influenciam o valor do óculos, como por exemplo, imposto à qualidade das lentes. As lentes dos óculos podem ter diferentes tipos de tratamentos, como antirreflexo, antirrisco, proteção contra a luz azul e ultravioleta. Esses tratamentos aumentam a funcionalidade e a durabilidade das lentes, mas também encarecem o seu custo de produção e venda. Imposto! A marca, o design das armações. As armações dos óculos podem variar muito em termos de estilo e material e conforto. Algumas marcas são mais famosas e prestigiadas do que as outras e cobram mais caro pelos seus óculos. Além disso, alguns designs são mais elaborados e exclusivos do que outros. E o que também pode influenciar no preço é isso. A tributação e os intermediários no Brasil. Os óculos sofrem uma alta carga tributária que incide sobre todas as etapas da sua produção e comercialização. Existem muitos intermediários na cadeia de valor do produto, como fabricantes, distribuidores, revendedores e lojistas. E cada um desses agentes cobra uma margem de lucro sobre o produto final. Esses são alguns motivos pelos quais os óculos podem ser tão caros no Brasil. No entanto, é importante lembrar que os óculos são um investimento na sua saúde ocular e na qualidade de vida das pessoas. Por isso, vale a pena pesquisar bem antes de comprar um par de óculos e escolher aquele que atenda às suas necessidades e ao seu orçamento. E quem vai ajudar você a fazer isso é o ótico. O ótico, acima de tudo, ele é consultor e muito menos vendedor. Então, ele vai ser a pessoa que vai te ajudar, assim como um médico te ajuda a escolher o tratamento adequado para a sua saúde. Então, ele vai ser a pessoa que vai te ajudar, assim como um médico te ajuda a escolher o tratamento adequado para a sua saúde.